Olá pessoal, enfim, terminamos o dia mais triste e sofrido do calendário judaico 9 de Av e a grande pergunta é o que a gente faz agora? Um dia da qual a gente sofre muito, em luta, jejua para todos que podem, a gente se entristece e a gente pede muito por Mashiach. Terminado o 9 de Av, a gente fica pensando, e agora? O que a gente deve fazer adiante? E o agora é exatamente o momento mais importante. É pegar tudo o que a gente decidiu de bom no dia 9 de Av e quem não decidiu, que decida agora. Que pegue mandamentos positivos, principalmente conectados a amor ao próximo, como bondade, caridade, sorrir mais para o próximo, ser mais bondoso, abrir o coração para os problemas que a nossa se vivar, toda a nossa redondeza tem. E dessa forma colocarmos isso em prática, porque é isso que falta junto com uma vida de Torá para trazermos Mashiach. A gente não pode desistir. A gente tem que fazer exatamente o contrário. Assim como existem momentos no judaísmo, onde a luz fica um pouco oculta, existe um momento como agora, que a partir desse momento de Av, as luzes começam a voltar. Até chegar em breve dia 15 de Av, daqui a cinco dias, da qual vai ser um dos dias mais elevados do ano. Tu be Av. O dia, um dia especial para a gente rezar para a Shem, para a nossa alma gêmea que não tem. Um dia muito especial para pedir o que quiser. Um dia que muda completamente a sorte, a luz no mês de Av. Fazendo com que o animal, que está lembrado, o leão, venha com a sua influência para o bem, através somente de Hashem, para todos nós. Pessoal, que a gente possa ter um grande levante agora espiritual de luminosidade com coisas boas, doces e tragamos logo magia. Tudo de bom, pessoal. Até a próxima.